Música Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês como que eu faço, como que eu faço não, também vai ser a primeira vez que eu vou fazer bolo na panela de pressão elétrica, você pode fazer na elétrica ou na panela de pressão e eu vou usar essa marca desse bolo que eu nunca vi, mas eu comprei porque fala que é fubá cremoso e eu adoro esses bolos cremosos, eu acho que foi R$2,50 ou R$1,99 vou colocar aqui, eu não vou mexer na batedeira porque a minha batedeira não está 100%, pede dois ovos, gente eu coloco o ovo, se o ovo estiver podre e me estraga toda a receita mas é que eu não quero sujar a vasilha porque para variar não tem água então, dois ovos, uma xícara de leite, vou colocar uma xícara de leite e pede uma colher de margarina, manteiga, eu não vou colocar manteiga, vou colocar margarina mesmo e essa tem sal, é a doriana normal com sal isso é colher de sobremesa, ela me deu uma colher de sobremesa, mas eu vou medir assim e vai estar tudo certo eu vou usar essa daqui para untar a panela depois então vamos lá, vou mexer e já volto para vocês verem como é que ficou essa daqui é a colher de silicone para doce que eu falei para vocês que eu ia separar uma para doce e outra para salgado e eu vou misturar na mão, eu preciso comprar um fuê, né, fuá, sei lá bom, vamos lá bom, vamos lá meninas, agora eu não consegui bater toda a manteiga porque ela estava gelada mas eu vou colocar assim mesmo a panela está untada e eu achei bem líquida essa massa, espero que dê certo e eu vou colocar tudo aqui vou colocar 30 minutinhos na panela sem pressão então você coloca na panela sem a pressão meninas, vai ficar agora 30 minutos na panela sem pressão meninas, aqui está o bolo prontinho eu vou desenformar ele agora, eu achei que ficou com uma cor ótima bolo de um lado mais moreninho que o outro, mas é que a pressão é liberada desse lado eu vou virar ele agora para ver, espero que não tenha queimado menos o bolo ficou bem crocante eu acho que da próxima vez eu vou colocar uns 3 minutos menos, 3,5 minutos porque eu não gosto muito dessa cor, eu prefiro todo assim, então assim para mim já está quase queimado mas é gosto mesmo, e agora vamos partir para ver se é tão bom quanto tudo foi essa textura do bolo, como eu disse, deu uma queimadinha no fundo, então tem que deixar menos eu provei já e está muito gostoso então da próxima vez eu vou deixar 25 minutos apenas e espero que vocês tenham gostado, dê um joinha se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo e compartilhe